O Calejão teve ontem mais um debate da Prefeitura de São Paulo que tá virando um escárnio por conta do Pablo Marçal, ele fazendo ali as suas deveras, palhaçadas, que não tem nada a ver com debate, plano de governo, absolutamente nada. Tem aqui o que a Erika Hilton trouxe falando o que é o Pablo Marçal e depois a gente vai ver uns vídeos em que o Pablo Marçal faz essas micagens o tempo inteiro, né? E realmente é uma pessoa repugnante que tá lá só pra fazer o nome dele, vender mais curso e tudo mais, né? Pablo Marçal, candidato coach, ex-coach, está novamente cumprindo seu papel no debate de hoje. O papel de rebaixar nossas políticas e as eleições para a Prefeitura de São Paulo. O objetivo é óbvio, Pablo é um farsante, um criminoso condenado, é investigado por tentativa de homicídio e sabe que não consegue vencer um debate sobre propostas para nossa cidade. Sobre então para Pablo Marçal o uso de ataques pessoais, acusações infundadas. Pablo acusa Boulos de usar drogas, acusa Tabata Amaral de ser responsável pelo suicídio do próprio pai e assim por diante. Tem mais aqui. A carreira de Pablo Marçal começou quando ele foi condenado em 2010 por formação de quadrilha e desviar dinheiro. Hoje em dia, Pablo é coach daqueles bem coach mesmo, que só sabe fingir e ensinar o povo a ficar rico. Pra ele, tudo em São Paulo será resolvido com mindset, liberdade para prosperar, branding e outros absurdos. Nessa carreira de coach, Pablo Marçal colocou a vida de 32 pessoas em risco para subir o pico dos marins durante uma tempestade. Por isso, Pablo é investigado por tentativa de homicídio. Segundo jornais, o candidato adota uma postura de líder religioso em suas empresas, submetendo os funcionários a situações degradantes e assédio moral. No ano passado, a empresa de Pablo Marçal organizou uma maratona surpresa para seus funcionários e um funcionário morreu por esforço excessivo. Menos de 24 dias depois, outro funcionário morreu em um acidente de trabalho. Para além da sua carreira como criminoso e como coach, ele tenta agora a carreira política na Prefeitura de São Paulo, mas não tem proposta alguma. Para vocês terem noção, ele propôs que o transporte público de São Paulo seja feito por teleféricos e que a criminalidade no centro será enfrentada por meio de branding. E hoje mesmo, a Folha revelou um áudio do presidente do partido de Pablo, Leonardo Avalanche, no qual ele admite ter ligações com o PCC e afirma que o partido não tem intenção que Pablo vença a eleição. Sua candidatura existe apenas para influenciar um eventual segundo turno. Hoje ele tem 10% das intenções de voto em São Paulo, mas você pode ajudar a impedir que ele cresça? Compartilhe esse texto. Teve aqui uma passagem do Pablo Marçal, deputado federal Guilherme Boulos, que acabou caindo nessa provocação do Pablo Marçal. Pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo entraram em confronto em debate eleitoral na manhã desta quarta-feira. Marçal chamou Boulos de vagabundo, fazendo coro às acusações de que o pessoalista nunca trabalhou. O deputado respondeu que o empresário é um mentiroso compulsivo e que tem dúvida se Marçal é mau caráter ou psicopata. A equipe do influenciador entregou a Marçal uma carteira de trabalho que o empresário levantou na altura do rosto do deputado. Carteira de trabalho eu também tenho, mas isso aqui que eu faço é trabalho? Tem gente que acha que não. Mas vamos ver aqui, ó. Cara, você já imaginou ver isso num debate? A Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, cara? É, por isso que tem que existir regra, cara. Por isso que tem que existir... Bom, você tá desclassificado, cara. Você não pode, entendeu? Ele é um bufão, né, cara? E, infelizmente, pra galerinha que o segue funciona, os caras dão risada. Ah, o cara é lacrô, o cara é foda, sabe? Não sei o quê. Puta, cara. É esse tipo de coisa. Agora, eu não acho que interessa... Se eu fosse o Boulos, cara, eu responderia isso no microfone. Eu não compraria esse barulho dessa forma. Primeiro porque ele lidera a corrida, a Prefeitura. Segundo que o cara é professor, psicanalista, escritor, ativista, deputado federal. Porra! O Pablo Marçal, cara. O Pablo Marçal, o cara foi condenado por furto qualificado, cara. Entendeu? O Boulos já tava trabalhando como ativista, como representante de quem mais precisa, inclusive. O Pablo Marçal tava fazendo um golpe em velhinho, irmão. Tá ligado? Tipo assim... Use o microfone, Boulos. Use o microfone. Vou tentar tomar a carteira da mão dele, ficar caindo na provocação desse merda. É tudo que ele quer, cara. O Marçal não tem nada. Ele não tem absolutamente nada. Ele vive de enganar a trouxa e de trabalhar de forma teatral, diríamos assim, no pior sentido que pode ser atribuído a esse termo. Entendeu? Então, cara, infelizmente, não existe regra. Se o Boulos sobe lá com uma algema, com um computadorzinho... Aonde vai parar isso aí, mano? Porque a mensagem que isso manda é que não tem limite. Então, você pode ir lá subir num negócio com o carro dos Flintstones e sair... Ah, mano. Sabe? Porra, é lamentável. E vai ser isso aí, porque os organizadores não botam o limite. Tinha que botar, Bézinha. Isso aqui que você fez é cartão amarelo. Tá bom? Se você repetir qualquer tipo de expediente minimamente parecido com isso, você vai tomar um vermelho e você tá fora do debate. Tem que ter esse tipo de coisa, Bézinha. Tem que ter desmentido ao vivo. Você acabou a tua colocação, Marco Bézinha? Então, aqui o Bézinha disse que tal, tal, tal. Isso é mentira. Marco Bézinha acabou de mentir pra vocês no ar. E assim vai, cara. Porque aí esses palhaços... Palhaço não é um bom termo. O Cláudio Tebas me ensinou isso. É uma profissão extremamente nobre. Perdão. Um imbecil como esse Pablo Marçal, que não tem uma única proposta, que não tem absolutamente nada pra apresentar. Sim, o teleférico. Passar o teleférico e relacionar. Entendeu? É isso, cara. É isso. Numa cidade que ele absolutamente desconhece. O cara nem daqui é. Ele não sabe absolutamente nada. Entendeu? Uma cidade que tem toda sorte de problemas, considerando infraestrutura civil, sobretudo nas periferias, que tem um problema gigante com a Cracolândia, que tem um problema gigante com o transporte público, com saneamento. O cara vem falar de teleféricos entre a comunidade. Mano, é pra acabar. E o Boulos respondeu no microfone aqui. A gente vai ver a fala do Guilherme Boulos. Ah, isso eu não sabia, Bézi. Por isso que eu falei. Me perdoem. Então, vamos ver. Eu não sabia, tá? Olha, eu tenho o orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora. Está ali, está comprovado. Eu sou professor. Eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe. E até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Ponte Vista Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Ah, não poderia ser melhor do que isso. Perdão, retiro tudo o que eu disse. Eu não tinha... Foi hoje esse debate, agora há pouco, né? Foi agora há pouco, é. Sim, sim. Eu não tinha visto, Bézi. Perdão. É isso aí. Eu faria isso aí. Eu só não entraria na pilha da provocação física ali, entendeu? De tentar tomar a carteira. Deixa ele fazer. Deixa ele, entendeu? Tipo, ok. A hora que você pegar o microfone, você arregaça ele. Que é o que o Boulos fez aí. É isso aí. Sim, e a gente tem também aqui mais acusações vindo em cima do Pablo Marçal. Aqui, Polícia Civil abre inquérito contra Marçal após nova denúncia. A Polícia Civil abriu inquérito contra o empresário e candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo após denúncia apresentada por um ex-participante do reality show La Casa Digital 3. La Casa Digital 3. Os caras gostam de meter ali um estrangeirismo ali, né? Marçal é investigado por supostamente causar perigo para a vida ou saúde de outrem durante as provas do programa. O casal... O caso... Perdão. Transmita. Transmita. O casal transmita. Tá? Tô bem, Bucos. Meus 50 anos. Só vai piorar, tá, gente? Eu prometo. O caso tramita, na segunda vara criminal e do juridito, a expectativa é que o inquérito seja anexado à decisão judicial de 2022 que proíbe Marçal de promover atividades em picos, montanhas e outros espaços de natureza sem autorização da polícia, dos órgãos municipais e da defesa civil. A decisão foi proferida depois que o empresário se perdeu com um grupo de 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins. O boletim de ocorrência contra Marçal, ao qual a coluna teve acesso, foi aberto em maio na delegacia de Serra Negra por Luiz Godoy. O ex-participante do programa, criado e apresentado por um influenciador, relatou ter sido vítima de agressões, xingamentos e ter sua vida colocada em risco durante provas de resistência física e psicológica. A gente já mostrou ali que, além desse fato no Pico dos Marins, teve gente fazendo maratona na empresa dele que morreu, né? E são muitas coisas aqui que fazem com que o Pablo Marçal provavelmente vá sair da disputa por crime eleitoral e de várias maneiras, né? Aqui também tem uma notícia de agora, advogados abandonam a campanha de Pablo Marçal. O advogado Gustavo Guedes e Tiago Bovério deixaram a campanha do candidato à prefeitura de São Paulo. A renúncia de ambos já foi protocolada. Os advogados também deixaram de representar o PRTB. A coluna apurou que não houve ajuste na forma de trabalho entre os advogados, Pablo Marçal e sua equipe. A possibilidade de desligamento de Guedes e Tiago Bovério da campanha já havia sido debatida há dias. Tá vendo como trabalha, né? Como não trabalha, né? E como não consegue organizar uma simples equipe jurídica para a sua campanha. Imagina esse cara sendo prefeito de São Paulo. Não consigo imaginar, gente. Desculpa, é um pesadelo gigantesco, tá? Assim como ter da Atena, Ricardo Nunes. O Pablo Marçal seria pior. Por incrível que pareça, o Nunes é aquele cara ligado a todas as empreiteiras, né? E aí, vocês sabem que o Nunes, Calejão, teve esse cartaz aqui mostrado... Deixa eu achar. Moradores da periferia fazem faixa para desmentir as propagandas disfarçadas de agradecimento feitas por Ricardo Nunes. Aqui o recapeamento, estrada Dom João Neri. Gratidão, prefeito, Ricardo Nunes, por atender ao nosso pedido. Aí a comunidade veio, esta comunidade não agradece canalha nenhum. Vocês estão passando vergonha com essas faixas. O Nunes é o prefeito fantasma, que não faz absolutamente nada. Eu estava conversando com pessoas que moram em outras zonas aqui, fora Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, né? Aqui de São Paulo, e a cidade está completamente abandonada. Fazia tempo que eu não vi a cidade de São Paulo tão abandonada do jeito que está, né? E a gente tem uma disputa aí de pessoas horrorosas, né, Calejão? É Pablo Marçal, é Ricardo Nunes, é da Atena, né? E o Pablo Marçal aí vindo com mais denúncias e provavelmente a campanha dele cai, assim como aconteceu para deputado. Para deputado ele se elegeu, mas depois foi impedido de dar posse por problemas e crimes eleitorais, né? Pô, é maravilhosa a faixa da comunidade. Essa comunidade não agradece canalha nenhum. Vocês estão passando vergonha com essas faixas da hora. É isso, cara. Assim, como eu vejo, o Pablo Marçal seria o candidato mais nocivo, porque, para além de não manjar um nada de nada, ele é um embuste completo, ele é um vendedor de fumaça, ele utiliza o ódio, cara, e utiliza o deboche, e utiliza a agressividade como plataforma política. Então, além de tudo, a mensagem que eleger o Pablo Marçal à prefeitura da maior cidade do país mandaria seria trágico. Agora, não sei, eu ainda acho que, eu reconheço que a estratégia dele funciona, funciona muito bem, ele é um cara que tem muita grana, e ele é um cara que, ao que ele se propõe a fazer, ele é muito bom, que é vender a fumaça para o secto de incautos que o segue. Então, ele é muito bom nisso. O que tem de incel, o que tem de virjola, seguindo o Pablo Marçal, achando que ele é um tipo de intelectual, e que o cara preparado, o cara que ficou milionário, porque, de fato, manja dos Paranauê, não é brincadeira, Bezzi. Então, a estratégia dele funciona. Não tem muito como negar isso. Agora, precisa ver onde é que é o teto disso aí, principalmente numa cidade como São Paulo. Se ele estivesse em outra disputa no qual o eleitorado fosse sensivelmente menos progressista, eu acho que ele teria um teto mais alto. Mas, considerando que a cidade de São Paulo tem um público muito progressista, graças a Deus, a despeito de também ter muita gente reacionária, eu acho que o segundo turno ainda deve ser disputado por Boulos e Nunes, como eu vejo. Entende? E aí, é difícil prever o que vai acontecer, porque, de fato, se você tem votos, por exemplo, de Datena, que devem se dividir, uma parte deve ir para o Boulos, uma parte deve ir para o Nunes. Todo mundo que vota no Pablo Marçal deve votar no Nunes, contrariado, às vezes até, mas não vai votar no Boulos, em hipótese alguma, o eleitorado do Pablo Marçal. E que, por exemplo, o pouquinho que o Kim Kataguiri tem deve votar no Nunes também. Tabata deve se dividir entre Nunes e Boulos, então a coisa vai ficar bem apertada, mano. Deve ser assim, quem ganhar, seja Nunes ou Boulos, se esses dois forem para o segundo turno, deve ser por uma questão mínima de meio ponto, talvez um ponto de diferença, como eu vejo. Vai ser bem apertado. Eu, infelizmente, acho que não. Eu acho que o Nunes ganha mais tranquilo. Fogado? Se você pensar que eles estão empatados e vai ter o voto do Kim Kataguiri, do Pablo Marçal, do Datena e parte da Tabata, não tem como. Várias pesquisas mostram o Boulos até 10 pontos na frente. Algumas outras demonstram eles empatados. É difícil para eles. Se, de fato, eles estiverem empatados já agora, que é esse raciocínio que você está desenvolvendo, aí eu concordo contigo. Aí vai ficar muito mais difícil para o Boulos. Agora, existem pesquisas Atlas Intel, por exemplo, que colocam o Boulos 10 pontos à frente. Aí sim. Do Ricardo Nunes. E vamos lembrar que o Boulos já foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, quando ele tinha uma plataforma muito menor, quando ele ainda não tinha desempenhado nenhum cargo na política institucional. Não tinha o apoio do PT. Não tinha o apoio do PT. Não tinha, por exemplo, a Marta como vice, que é o caso agora. Então, não sei, cara. Mas se o raciocínio for esse, aí eu concordo contigo. Se basicamente eles tiverem uma votação muito parecida já no primeiro turno, aí vai complicar, porque eu concordo que o legado para o segundo turno é muito mais favorável ao Nunes do que ao Boulos. Concordo contigo.